Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais coisa antiga pra vocês, dessa vez, 7.50, UAR-MALVERA3.REC, registro de guerra em Malvera, mundo antigão, fechou? Guerra em 2005, 66 minutos e 34 segundos de duração, mais de uma hora, 6 de novembro de 2005, alguém jogava em Malvera nessa época? Alguém participou dessa guerra em específico? Olha o cara falando aí, palmeirense. Rapaziada, é o seguinte, o nome do registro aí é citar Malvera3, eu procurei ali, 1, 2, 4, procurei nas pastas do Tibicã, não encontrei registros anteriores a esse aqui, de guerra em Malvera, então eu não sei porque o cara colocou 3, sendo que não tem registros anteriores, cara. Não sei, você coloca Malvera lá pra pesquisar nas pastas e de guerra você encontra só esse registro aqui, não dá pra encontrar outros anteriores, depois desse aí. O único registro que a gente tem aparentemente de guerra em Malvera de Tibicã é esse aí. A não ser que alguém tenha gravado alguma guerra em Malvera antigamente e tenha colocado um nome totalmente nada a ver na Ken, aí fica difícil encontrar, né? Enfim, mas tá aí, galera. 7.50 UAR-MALVERA3.REC. Protagonista do registro com setzim bem Nilba. Level 8, o maluco, porra, acabou de sair de rook, cara. Foi pra Ancramun. ML1. Swordfighting 24, Shielding 23, Fishing 10. Vocês viram que deu um freeze, né? Deu um freeze no jogo, jogo, aí voltou. Vamos ver a VIP do maluco. Olha o tanto de gente na VIP do maluco. Obviamente, esse personagem do registro aí era algum personagem secundário de um maluco que já manjava de Tibia. Pra conhecer tanta gente assim, né? Ele tinha um char main, né? Um char já manjado. Olha o tanto de gente aqui online na VIP. Bastante, ó. Vai que algum inscrito tenha jogado na época. Olha o Jimmy Neutro. Nossa, assisti a Jimmy Neutro, hein? Puta que pariu. O desenhozinho top antigamente, véi. A Nick antigamente arrebentava nos desenhos. Aquele invasorzinho. Vocês lembram? Hoje em dia é só merda, só sériezinha merda no bagulho. Mudou tudo, véi. Bom, aqui, ó. Olha o tanto de gente offline também. Malvado de Malvera. Olha lá. Nossa. Vamos ver, mano. Será que o maluco vai trocar o char? Porque no meio do registro, de vez em quando, a gente vê os caras recomeçando, né, cara? Trocando char, tal, da conta. Vamos ver o que vai acontecer. Rapaziada, se preparando pra guerra, o pessoal tudo com roupa igual, né? É legal ver esses registros antigos aí, rapaziada. Cada guild com suas próprias roupas, né? A Unity, por exemplo, era toda vermelha e laranja. Vocês lembram? Tinha o bonde do mal. Não tinha BDM, que era roupinha vermelha e cabelo amarelo. Galera, obviamente, como o registro é muito grande, em algum momento do vídeo eu vou avançar para deixar mais dinâmico. Ó, parece que começou alguma coisa ali. Ó, os caras tão seguindo ali pro norte. Vamos ver. Vamos ver. E quem jogou em Malvera nessa época, quem participou disso, comenta. Ó, o cara, go, go Power Rangers. Ô, musiquinha top daquele primeiro Power Rangers lá dos anos 90, hein? Vixe, inclusive, nessa época 2005, aí eu assistia Power Rangers, mano. Curtia muito Power Rangers. O bagulho era louco demais, velho. Ó lá, todos de amarelo e azul. Os caras se preocupando com cor de roupa, né? Que era alguma coisa muito foda representativa nessa época aí, mano. Tinha que representar, tinha que ter as roupas. Ah, é como se fosse farda mesmo, tá ligado? É uniforme de exército. Num filme de guerra a gente não vê os caras cada... os caras lá. Olha lá. Esse aí vai trocar também, ó. Começou a trocar. Vamos ver. Ih, colocou roupa branca. Estrezinho Caraguá. Carágua. Versão 7.5, hein, rapaziada? Versão que a CIP colocou o Soul Point. Vocês podem ver o Soul do cara ali, 100. Quero só ver o que esse char vai conseguir registrar. O que esse char conseguiu mostrar no total pra gente, né? Nunca vi esse registro. Vamos ver até o fim aí. Eu tô muito curioso, mano. Será que ele vai mudar de char? Porque, porra, level 8 e qualquer pancada de guerra, velho, velho, velho. Morre, vai pro saco, sacou? Aqui no canal eu já mostrei registro pra vocês de invasão de Ancentes Carabae em Ancramon, cara. 7.x também. Depois vocês dêem uma procurada. Muito interessante. Ó, ele subindo. Formação, tipo aí, Joffin Pires, claro, né, ó. Deixa eu avançar um pouquinho, rapaziada. Passou só 4 minutos e pouco. Deixa eu avançar um pouco. Deixa eu trocar de roupa. Ó, agora sim o protagonista trocou de roupa, colocou igual eles, ó. Olha que dólar, os caras, tudo, tudo... Uma informação ali. Lembra muito a Joffin Pires quando os caras da guild param, assim, pra se organizar. Lembra muito a Joffin Pires, cara. O maluco andando na diagonal. Ó o cara, fantasma, bu... Nossa. Não tinha, mano... Será que nessa época muita gente dava uma de penetra, uma de espião, tá ligado? No meio da guerra, inimigo colocava a roupa do inimigo. Tipo, uma guild, uma unidade de alguma guild, tá ligado? Alguém de alguma guild colocava roupa da guild inimiga pra se infiltrar. Será que rolou isso antigamente, cara? Será que tinha isso? Será que os caras identificavam? Ainda mais nessa época antiga, que nem todo mundo ficava usando o programa de comunicação por voz, tá ligado? Era mais chat, então... Opa, começou um quebra-pau ali, pessoal. 11 minutos e pouco de registro. Deixando a velocidade normal pra vocês, tá? A guerra começou. Picalização começou. PVP começou. Sangue no chão. Daqui a pouco já é corpinho. Olha, um corpo ali já, ó. Vamos assistir, vamos assistir. E o level 8 aí, filmando. O cara fez questão de trocar a cor da roupa, claro, né? Pra tentar a sorte aí. Vixi! Olha lá, imprensa. Imprensa foi foda, cara. Ai, caralho. Dá tena, tá ligado? Comandante Hamilton, bagulho só. Só gravação, ó. Tá fora da guerra, deixa quieto. Olha o cara gritando. War! E os malucos lá em cima. E é isso. PVP rolando solto. Sangue pra porra. O maluco gravando. Olha ele dando look na rapaziada pra gente ver a level. A level 63, esse aí, ó. Elite aqui, né? Caralho, os maluco. Olha, esse aí morreu como se... Mano. Morreu igual um mosquito, tá ligado? Na hora. O cara até se afastou. Aí, voltou. Olha o maluco ali trapado, mano. Sendo brutalmente arrebentado. Na crocodilagem mesmo. Os caras não venenam, né? O maluco Red School. Porra, mira em um seus burros. Olha o maluco gritando lá em cima. Olha o nome do cara. Guri Vida Louca ali em cima. Nossa. Eu lembro que nessa época aí na escola, muita gente ficava falando esse termo, né? Vida Louca. Muita gente escrevia na mochila. Vida Louca, não sei o quê. Porque em 2002, o Racionais tinha lançado aquele álbum, né, cara? Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Com as faixas. Vida Louca. Parte 1, parte 2. Meu álbum preferido, inclusive. Olha que eu não curto muito rap, cara. É desse álbum eu curto a Expresso da Meia Noite e a Vítima. Pra mim, as duas melhores músicas do grupo lá. Eu não sei porque eles não tocam muito ao vivo. Principalmente esse é a Vítima. Você procura no YouTube. Só tem uma apresentação ao vivo deles nessa Vítima. É uma história real, né? Daquele acidente do Ed Rock lá. Então, mano. Esse álbum aí fez esse termo Vida Louca popularizar. Os caras colocavam até com K, né? E o maluco ali com o Nick. Guri Vida Louca. Provavelmente ficava lá nos carrão lá. Escutando a Vida Louca parte 2 na quebrada. Igual todo mundo na época. Uma pancadaria rolando a gente vendo na visão do level 8. Tá afastado, né, cara? Tamo aqui comentando 16 anos depois. Por mais simples que o registro seja, tamo aqui mó tempão comentando, né, cara? Anos e anos depois. E com certeza algum inscrito vai sentir nostalgia. Porque com certeza alguém viu algum char famoso, algum char antigo. Talvez algum inscrito tenha até se encontrado aqui no registro. Tipo, ah, aquele ali era eu. Tá afastado, né? Pronto. Vida Louca. Olha que interessante, pessoal Malvera entrou no tíbia Em agosto de 2005 Esse registro é de novembro de 2005 Tá ligado? Porra Tinha menos de 3 meses, tá ligado? 6 de novembro, entrou em 11 de agosto Menos de 3 meses o mundo tinha Então, rapaziada no mesmo barco Muito low level Só que os caras já na Na manha, né, cara Entrando em treta, resolvendo treta O mundo já rolando, a vida já rolava no mundo Tíbia casca grossa Old school, né Gohan, ela tá Imprensa aqui de novo, né, mesmo papo Tô gravando, porra, relaxa Eu já mostrei um registro pra vocês aqui no canal De um Moshabal, acho que de Xanera 7.5 também, 2005 também E o maluco que tava gravando na hora lá Era um bem low level Também, não lembro se era level 8 Acho que sim Maluco bem low level O cara criou o char aparentemente Só pra gravar aquilo ali E gravou, cara Às vezes o cara jogava em outro mundo Aí aconteceu uma parada histórica no mundo O cara tinha que participar Igual aquela exposição de itens aros em Antica Que teve no 7.3 Muita gente não era de Antica Que criou o char lá só pra participar Pra ir lá no Tibianic Pagar e presenciar aquele momento super raro Inclusive tem vídeo aqui no canal Depois vocês procurem O vídeo mais emocionante do canal O bagulho é assim Muito interessante aquele registro Olha o cara gritando Trap aqui Olha o fantasma bu Carinha Quanto sangue Coitado o maluco aí no head Sem porra nenhuma pra se curar Nossa Que agonia Apareceu um cara no registro aí agora a pouco Chamado Troyer Carnage Não foi? Olha ele ali O cara gritou É nóis galera Olha o Troyer Lord Tem vários Troyer né Era uma família de Malveira Olha o Troyer Carnage Aqui é nóis galera Olha que interessante Mano Enquanto esse aqui tava registrando Tinha uma outra pessoa registrando também Será que a gente tem outro registro Desse momento? Tipo Na visão de outra pessoa Olha aqui ó Lady Malakai Tibia Khan Here Sorria e não me mata E please Olha que interessante Vocês podem ver que tem vários É Como é que é o nome? Vários Troyer aí né Troy Carnage e tal O primeiro level 100 da história de Malveira Rapaziada Foi um cara chamado Troyer Hypnos Era um Elite Kina Foi o primeiro level 100 de Malveira Teve uma época que ele foi hackeado E mataram ele até o level 84 Parça Sinistro né Nessa época rondava muito Keylogger O pessoal às vezes comenta no meu canal Alguns relatos de Lan House Já comentaram pra mim que um dia Tal pessoa na Lan House Colocou Keylogger nos PC No dia seguinte tava todo mundo hackeado Em 2005 tinha muito essas fitas de hacke Era mais fácil também né Hackear nessa época Hackear entre aspas né Fazer a pessoa vacilar né Aí é Hackear também Porque colocar Keylogger É hack né Olha os caras lá Olha o Troyer Malta Uma família né cara Igual o Coronéis Lá de Pitera né O Rei do Rio Preto Um monte de Coronel Coronel Bob Esponja Coronel Borneja Os Botinho of Hell Lá de Julera né cara Olha o Carcas ali Nós Tem uma banda chamada Carcas né De Grandcore Death Metal Pesadona Mas Still Fala Bona Bona Galera, me tirei uma dúvida. Era nesse mundo que tinha uma guild chamada Capão Beach? Era nesse mundo? Olha o cara vanglorizando ali. Matamos Sorcerer só na Fire Bomb. Deixa eu avançar um pouco, tá, rapaziada? Ainda tem mal tempão de registro pela frente. Tem que avançar, né? Novamente, o nome do registro ali pra quem quiser ver por conta própria, tá? Sem meus avanços, meus comentários. 7.50 o ar Malvera 3. Olha o cara, spam, 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 spam. O nome do cara porquinho, não sei o quê. Lembra que nessa época aí tinha uma rapaziada trolando com bomba de fumaça? Spamando a tela pra ninguém ver nada? Vocês lembram que tinha muito disso antigamente? Olha lá, uma briga rolando ali ainda. Deixa eu deixar na velocidade normal de novo. Pera um pouquinho. Pronto. Até tirei a telinha do Tibicã. Olha uma treta rolando ali. Olha os caras gritando. Ah, da porra. Coitado, estressinho querendo filmar e não conseguindo, né? Coitado do cara, nem aí com nada. Só quer entrar na minha casa. Olha isso aqui. Tati quebra barraco. É engraçado que sutilmente a gente vê várias referências à época correspondente ao registro. Várias referências ao meio dos anos 2000, velho. Nossa. Olha o maluco, o Tani Rui no meio da treta. Parado, o Tani Rui. Os caras dando de churacil, claro, né? O Tani Rui no meio da treta. O Tani Rui no meio da treta. O Tani Rui no meio da treta. Fala que nós não sei o que, filha da puta Mó treta rolando ali Deixa eu avançar um pouco mais de novo, bora ver Pessoal, alguém conta que mete combo Que essa fita de contar combo, olha Deu pra ver uma parte legal da treta Continuar avançando, pera aí Os caras começaram em Ancramu e já estão em Darasha A guerra está rolando por darama inteira praticamente Aqui galera, vem gerar o Oscar gritando lá em cima Bora assassinar alguém, essa porra Os caras no veneno pra pecalizar né, velho Porra Olha Volta Olímpica, o maluco zoando Logo o protagonista do registro Caralho, o maluco level 8 registrando uma guerra mesmo, cara Sem morrer Do caralho Pera, nós é lerdo Ó cara, a grupa Ó, a formação e jovem Paris de novo Lá na GS perto dos negros Os maluco indo pro oeste, será que eles vão colar em Dref? Tem uma GS solitária ali em cima, naquela montanha né, cara Perto da miragem de Darasha, será que eles vão pra lá? Ainda bem que dá pra avançar hein, olha o tempo que eles ficam rodando, andando Ainda bem que dá pra avançar Cadê o estrézinho, olha o cara aí Tá zoada a minha net 2005, Brasil né rapaziada Internet, não era todo mundo que tinha Quem tinha, geralmente tinha internet zoada né Em 2005 por exemplo, eu ainda tinha discada Em 2006 eu fui ter banda larga E era 1 mega ainda, speed Ajudou muito a casa e tal Muito boa, mas mano Foi se tornando obsoleta Só 9 anos depois eu fui ter fibra ótica Cara, só em 2015 850 mega live tinha, internet antigamente era treta Tanto que Tenebra, que foi o primeiro mundo brasileiro do mundo Que entrou em 2004, mudou né Servidor pros Estados Unidos em 2005 Porque a CIP descobriu que aqui não tava, não tinha como Hoje em dia é beleza, tem vários mundos brasileiros e tal Porque tá melhor Mas antigamente não Cês viram aí pessoal, que o registro deu um restart né 6 de novembro de 2005, deu um restart Memo maluco Só deu um restart ó É o mesmo registro, não troquei nada não Recomeçou aí Nessa instalação aí O tapete de daracha Nessa época aí não tinha chat próprio pra NPC né cara Igual hoje em dia, hoje em dia todo mundo troca ideia com o NPC ao mesmo tempo Cada um com o seu chatzinho Nessa época não, era todo mundo falando com o NPC pelo default Então tinha que fazer fila Um player por vez, era sinistro Tinha gente que não respeitava, tinha gente que trollava, zoava Fazer alguma coisa em banco Era sinistro, tá ligado? Em Thais por exemplo, não tinha um banco na DP Tinha que ir pro banco da cidade Lá na oeste, lá na esquerda E Alguém mal intencionado Via, tá ligado? Quanto tu tava sacando, depositando Mano, os caras já marcavam Ia atrás, dava hunted Tirava onda mesmo Zoava, sacou? Matava Power abusada né Power abusava Tinha muito power abuser antigamente Level alto que matava level baixo Roubava item Vai avançar mais um pouco Olha isso, recomeçou de novo o registro Isso aí né, Fibula Caverna de Fibula Quer que eu sumou em Orc Lidra? Olha lá Memo maluco registrando pra gente Ih, sofrendo pecalização já E começou de novo o registro Isso aí não é uma daquelas cavernas de Fibula? Acho que é hein Que mudança do caralho Esse cara tava lá na área PA lá em Darama Agora em Fibula E a treta continuando Que loucura né Vamos ver, vamos ver Coitado Level 8 tendo que fugir Porque tem gente trolando Tinha gente zoando ele Olha ali Velocidade normal de novo Olha uma treta rolando ali na ponta Ali na esquerda Olha uma treta rolando ali Já tá na velocidade normal de novo Tá rapaziada Olha lá A gente tem que entender Que o cara que tava gravando Era level 8 mano Difícil pra ele né Agora sim Olha lá Olha o Jimmy Neutra ali Casca grossa da pesada Olha lá Olha o Jimmy Neutra ali 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 Amém. Amém. Mó bololô aí, né? Deixa eu avançar um pouco mais. Bem melhor assim, né? Mas bem mais dinâmico, ó. Recua, acabou o H. Todo mundo correndo. Acabou o H, acabou o Rio, já era. Fudeu. Munição pra duas horas, tá ligado? E aí é Rio pra duas horas. Tinha um MMORPG que eu jogava muito bacana. Eu conheci um pouco depois que eu conheci Tibia. Talismã Online. Joguei muito, 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 muito. Tinha muito brasileiro, inclusive, na época que eu jogava. Talismã Online sempre foi um jogo legal, tá ativo até hoje. Obviamente, antigamente tinha mais players, né? Olha, o registro recomeçou, rapaziada. Acho que o cara morreu, né? Parece que desceu um pouquinho de SP. Voltou aí com roupinha branca, como se fosse... Mudou o estilo de roupinha, como se fosse um espírito, tá ligado? Enfim, rapaziada. Esse Talismã Online sempre foi um jogo interessante. Antigamente, obviamente, tinham mais players. Mas no jogo, a gente tem uma classe chamada Fada. É uma classe muito interessante com um poder exclusivo, que é o poder de ressurreição. Por exemplo, alguém da party morre, o que acontece? Ela pode ressuscitar essa pessoa. E ela pode se ressuscitar uma vez também. Ela gasta bastante poder, mas tem esse poder. E é muito interessante. É um elemento, né? De lore, assim, querendo ou não. Um elemento próprio muito bom. Já pensou se tivesse alguma coisa assim no Tibia? Deixa eu deixar na velocidade normal de novo, tá? Pronto. Velocidade normal. Vamos tentar vir assim até o fim, que falta 3 minutinhos e pouco só. Então tá suave. Ó, tá, acho quebra barraco aí de novo. Já pensou, galera? Tem muita coisa no Tibia. Eu acho que se tirarem tudo de Nutella que tem hoje em dia, pra voltar antigamente, tipo, trocar tudo de hoje em dia, apenas por um poderzinho de ressurreição, o Tibia estaria menos Nutella. Já pensou, tipo, gastar 100% da mana, tipo, level 100, gastar 100% da mana pra ressuscitar alguém, ou se ressuscitar, sacou? Ou tem um item muito raro, que só um player consegue por gameplay, tá ligado? Uma quest que só dá pra fazer uma vez pro player, tá ligado? Que dá um item de ressuscitar. Já pensou se tivesse isso no Tibia, cara? Que interessante. O pessoal ia valorizar muito o item, tá ligado? Pra usar em momentos específicos. Já pensou nessa época um blocker, um maluco blocando o Xabal, que era foda na época, morrer? Pimbo, usando rapidão o item de ressurreição. Seria top. Olha uma coisa diferente de Fibula, né, cara? Nessa época tinha uma ponte só ali pra oeste, ali pra esquerda. Hoje em dia, se eu não me engano, é maior aí. Tem mais uma pontezinha, né? Esses caras colocaram isso pra evitar trepes. Antigamente o bagulho era hardcore, era uma pontezinha só, ó. Nossa. Olha o maluco, level 111, hein, mano? Com poucos meses de mundo, hein? Level 111 nessa época era muita coisa, cara. Era muita coisa. Olha ele dando look no pessoal, né? Olha. Olha ele dando look no pessoal, né? Um minuto e pouco pra acabar o registro, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem recomendações de registros futuros aí, né? Coisas que vocês querem ver aqui no canal, tipos de registros. Graças a Deus são quase 5.500, então se Deus quiser vai ter muita coisa legal ainda no canal. Tem registros de quests, de guerras, de PvP, pecalizações, mistérios, hunts, roleplay, random, tá ligado? Coisas randômicas, aleatórias aí. Então, mano, muita coisa bacana pra ver aí ainda. Olha o cara com orc leader, sumonado, né? Nessa época os caras não imaginavam que a Sip ia colocar, é... Como é que é? Ia colocar summon pro level 200, tá ligado? Exclusivo de vocação, os caras não imaginavam, né, velho? Olha esse pequeno elemento do tibio antigo. Dinheiro no slot inferior direito ali, no lugar da tocha. Antigamente a gente tinha essa liberdade pra colocar de tudo ali, até outra backpack se a gente quisesse hoje em dia. A gente tá... Privado ali pra postar apenas... Postar, pra colocar apenas tocha. Flash e mais meia dúzia de item. Antigamente a gente colocava tudo ali, os caras colocavam até ringue ali na direita, pra passar rápido pra esquerda, né? Acabou, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Realmente não achei outros registros de guerra e malvera. Tem outros registros de malvera. Mas de guerra eu acho que só isso, né? Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima e fui.